Fala meus skin, falha o night, bem vindos a mais um vídeo no canal, dessa vez com um vídeozinho diferente, não vai ser uma gameplay, vai ser um react referente a esses dois caras aqui que está aparecendo na tela, o que que eles são? Eles são caça fantasmas, sim, eles vão em alguns lugares que chamam ele, o pessoal liga pra ele, por causa que alguma coisa ruim está acontecendo na casa ou em algum lugar, e eles vão lá com suas câmeras e tentam descobrir o que que está acontecendo nesse lugar, como fantasma, espíritos, monstros e tudo mais. Então o objetivo deles é esse, e é dessa vez, nesse vídeo, eles vão ir numa casa onde praticamente uma criança, toda vez que chega a noite, ela começa a crescer infinitamente, velho, e vira um monstro. Então a gente vai assistir isso, vamos ver o que que eles vão acabar descobrindo sobre isso, e bora lá, mano. Então se você é novo no canal, gosta de jogos de terror, gosta de hacks de terror e tudo mais, aí com gosto de Volna, Granny, Mr. Mace, tudo mais, escreve e ativa o sininho que eu posto vídeo todos os dias que é meio dia, mesmo se o YouTube não fica, você entra aí que tem sempre vídeo, beleza? Então bora, amém? Ai, que agonia. Ok, eles estão indo, se pá, eles estão indo pra casa, velho, eles estão... O trabalho desses malucos é louco. Caraca, velho, mano, caraca, o cara já descobriu que tinha alguma coisa errada pela janela, velho, pela janela, pela janela! Esse cara é maluco, velho, quem que tem coragem de fazer isso, velho? Vai lá filmar monstros e tal, velho, o cara é maluco. O cara é louco. Tudo bem, vamos bater ele na porta dela. Eu nem estaria aí, mano. E o outro ali tá de óculos escuros e tá de noite. Oi, é a senhora, é a dona da casa. Nossa, ela tá muito assustada, velho. Credo, mano, que agonia. Mano, eu não entraria por nada dentro desse lugar, velho. Você tá maluco, olha a cara dessa mulher, mano. Olha isso, velho, ela parece um zumbi, mano. Você tá maluco? Mano, tem que ter muita coragem, sério mesmo, tem que ter muita coragem. Os cara é louco. Os cara, mano, sem zoeira, os cara é meio maluco, mano. Porque, velho, eles foram num lugar, eles estão gravando tudo que tá acontecendo, eles estão lá pra descobrir o que tá rolando com o filho dessa mulher, mano. E ela já tá super estranhaça, velho. Agora você imagina a merda que vai acontecer depois que o filho dela aparecer aí, mano. Eu já tô imaginando a merda que vai dar isso daqui, velho. Vocês estão malucos, vocês são loucos. E o outro ali filmando. Ela tá falando que a culpa é dela. Ok. Ela tá, tipo, chocada, né? Ela tá abalada com a situação. E triste, né? Michael era seu marido? Quem que é Michael? Quê? Mano, o moleque, ele some por três dias no meio de uma floresta e a mãe pensou em chamar a polícia. Não. Três dias. Três dias e a mãe pensou... What the fuck, velho? Que mãe é essa, mano? O moleque some no meio de uma floresta escura que pode ter o Slenderman lá e outros monstros. E ela pensou. Ela falou, não vou chamar. Ela pensou. E três dias, cara. Mano, que tá maluca, velho. Tá maluca. E depois de um tempo, o moleque, depois de três dias, como eu já falei pra vocês, ele entra pela janela. É, o pai dele morreu. Do moleque morreu. Ok. O que você quer dizer? Porque as mãos... Eles não estendem a pele mais. Que? Eu amo meu filho. É o meu todo mundo, mas... Eu esqueci de contar-me. Ela falou que os ossos não cabem na pele, mano. À noite. What the fuck? Mano, isso daqui vai dar ruim, velho. Isso vai dar ruim, mano. É, ele vai te virar assim e conversar cara a cara com você, velho. Que isso, mano? O meu bicho com o olhão pra aberto assim, cê é louco. Não, mas isso daqui tá uma história de comédia, mano. Porque aquele olho ali eu achei engraçado, velho. Eita piga, mano. Mano, eu não entendi ainda, porque esse cara tá usando óculos escuros e tá de noite. Ok, eles vão configurar as câmeras. Esse daqui já tá cagado. Esse daqui é eu na vida. Esse daqui é eu. Eu ficaria igual esse cara aqui já, mano. Se eu visse um negócio desse, eu nem estaria mais aqui, velho. Ok. Ok, eles vão arrumar as câmeras agora. Olha lá, o cara já tá todo cagado já, mano. É eu, é eu. E vocês? Se vocês tivessem numa situação dessa, que vocês tivessem que trabalhar com isso, velho. O que vocês fariam se vocês vissem uma coisa dessa? Comentem que eu quero saber, hein. Eu não estaria mais aqui não, velho. Sem zoeira, eu não estaria mais aqui. Aqui é o quarto dele. Aqui é o quarto do moleque. Você tá maluco? Vocês entraram aí. Que isso? Que isso, velho? Ai, que susto! Mano, a comida se mexeu! Mano, a comida se mexeu, mens! Ah, eles são irmãs. Legal, legal. Eles vão dormir na casa, mens! Meu Deus! O cara é louco! Cara é louco, velho! Os caras é maluco, mano! Os caras é maluco, mano! Eles tão filmando. Foram dormir. É loucos! É loucos! Olha lá, as câmeras. Agora são meia-noite e dezoito. Olha lá, velho! O monstro! O monstro não dorme, mens! Meia-noite e cinquenta e dois. O que que tá acontecendo, mano? Que isso? Mano, o monstro ficou gigante. A criança ficou gigante, velho. Vai dar ruim isso. Ele tá se transformando no Slenderman, velho! Calma. Que isso, velho? Que isso, velho? Ele se transformou no Slender. Ele tá comendo. Era aquela comida, né? Que tava no chão. Que isso, velho? Mano, o bicho ficou gigantesco, mens! Gigantesco! Vixe, vai dar ruim, mano. Vai dar ruim. Se preparem, porque vai dar ruim. Espero que eles estejam com a porta trancada, porque se eles não estiverem com a porta trancada, vai dar ruim. Caraca, velho! Olha isso, mano! Parece muito... Será que é o filho do Slenderman, gente? O que que vocês acham? Se ele foi pra floresta... Comenta aí o que vocês acham, velho. É o filho ou não do Slenderman, mano? Caraca, ele tá no quarto, velho. Ele vai fazer alguma coisa com a mãe dele, mano. Meu Deus! Não, please! Please, não faça nada! Ele tá louco, velho! What the fuck? O que que ele tá fazendo? Mano! Mano, ele matou a mãe dele, velho. Ele matou a mãe dele, se pá. Caraca, mano! Sete horas da manhã, eles acabaram de acordar e agora eles vão dar de cara com a mulher, velho. Caraca, mano! Isso vai dar muito ruim, velho. Meu Deus! Meu amor, você vai estar transformada, velho. O que que é isso nas costas dela? Na verdade, mano, ele não matou ela, ele aplicou alguma coisa no corpo dela, mano. O que é isso, velho? Meu Deus! Meu Deus! Parker! Parker! O que é o problema? Cara... Candice, o que... o que é errado? As pernas estão funcionando. Candice, você tá bem? Tem algo que está errado com ela, cara. Ah, será que ele rouba os movimentos do corpo da pessoa? Tipo, a perna, o braço? Por isso que ele tem essas pernas e braços tão grandes? Talvez deve ser isso. Deve ser isso, então, mano. Praticamente, ele rouba os movimentos, tanto da perna, tanto dos braços das pessoas. Por isso que, praticamente, ele cresce as pernas dele, tá ligado? E os braços. Agora eles vão ver as filmagens. Que isso, mano? Ah, pode crer. Ele tirou o movimento da espinha dela mesmo. Foi isso que aconteceu. Ele foi lá, enfiou esse negócio nojento na espinha dela, que, no caso, aqui é a parte onde movimenta nossas pernas e braços. Tem movimento do corpo e tudo mais. E quando... Pegou na espinha dela, ela perdeu os movimentos da perna. É da perna, eu achei espinha só. É da perna, da perna. Praticamente, ela perdeu os movimentos das pernas. Então, ele faz isso porque ele precisa andar. Ele precisa ter umas pernas a mais. Por isso que, quando ele sugou ela ali, praticamente, ele continuou com as mesmas pernas. Então, praticamente, é isso. Ele faz isso pra... Que agonia, mano. Vocês estão malucos de estar nesse lugar ainda? Vixe, eles vão lá, mano. Vai dar ruim isso daqui, velho. Mano, vai dar ruim demais, velho. Cara, é como se ele fosse um pernelongo mesmo, né? Um mosquito. Vai dar ruim, velho. Vai dar merda, vai. Não vão pra lá, velho. Sério. Esse maluco não dorme, não, mano. Então, me dá a olheira dele. Tá maior que a minha, velho. Ok, Candice. Então, uh... Você viu algumas coisas muito horríveis na noite, né? Ok. Eu não sei o que fazer aqui. Você certeza que nós podemos... Ok, ela não quer que ele volte aqui à noite, só que ela não quer também que se chame a polícia. Porque, no caso, é o filho dela, né? É, mano. Vai dar ruim. Calma. Calma. Trancar a porta. Tá, mas como vocês vão sair, velho? Me explica. É, tem algumas coisas que... Ah, ele tá falando pra ela colocar na porta quando eles saírem. Ah, entendi. Tadinha, velho. Praticamente, o marido dela morreu e depois o filho dela virou um monstro. Pelo Slenderman. Caraca. Mano, eu quero ver muito o que vai acontecer essa noite. Porque, ué, já pensou, mano? Primeira noite, ele já se transformou. Imagina o que vai acontecer agora, velho. Mano, vai ser sinistro o que vai acontecer agora, eu acho. Eu acho que vai acontecer alguma coisa bem tenebrosa, mano. Eu acho que vai acontecer alguma coisa bem tenebrosa, mano. O que é se ele vier na nossa sala? Ok, olha. Obviamente, eu não estou confundindo com isso. Mas quais são as outras opções? Nós podemos ir embora. Cara, vamos só gravar hoje para ver o que esse cara está fazendo. É definitivamente muito insegurado para deixar a Candace alone. Ok, mas no segundo que eu ouço algo, eu vou ir embora. Ok, tudo bem. Vamos ir embora. Ok, tudo bem. Caraca, eles vão dormir aí de novo. Mano, vocês estão malucos, velho. E vocês são a próxima vítima, velho. Noite 2. Parece Five Nights isso daqui, cara. Eles foram dormir, mano. É sempre meia-noite e 52, por aí que ele levanta. Ele é meio louco, esse moleque. Ele dorme de dia, é como se ele fosse um morcego mesmo. Ele está sugando o sangue das pessoas, né? Ele é um morcego. Olha lá. O que ele está fazendo, velho? 1 e 28. Tá. Ele está trancado. Eu acho que a porta deles não está trancada, né? O que é isso, velho? O que? O que? O que está acontecendo? Mas será que eles já... Eles não cresceram. Ele olhando para a câmera, velho. Vai dar ruim isso daqui, velho. Ai, meu Deus. Vai dar muito ruim isso daqui. Eu não estaria dormindo. Eles têm muita coragem de estar dormindo, velho. Vocês estariam dormindo? Eu não estaria dormindo. Eu nunca dormiria nessa casa, primeiramente. Nunca. Hello? Vixe. O que ele vai fazer, mano? Ele parece um cachorro, não parece, gente? É estranho. Ah, agora é a porta da mãe dele de novo. Que isso? Que isso? Que isso, velho? Ah, cara é louco, mano. Está quebrando a parede com a cabeça. Que isso, mano? Que isso, velho? levou a mulher, mano. Ajuda ela. Corre, mano. Abre a porta, abre a porta. Caraca, levou ela para a floresta, mano. Ele não vai falar que eles vão para a floresta, velho. Eles vão para a floresta, mano. Ah, não brinca com isso, velho. Eles vão para a floresta, mano. Ou não? Ok, eles acabaram indo para a polícia. Disseram a eles que a mãe do Tommy acabou de ser desaparecida e eles não conseguiram encontrá-la, velho. Caraca, velho. Eles foram para a polícia. Não tinha como, né, mano? E ela acabou contando, eu acho que é a delegada, né? É... Que... A Candice tinha... Dissitou a ela que o moleque tinha morrido fazia um ano já. Então, mano, praticamente ele foi na floresta, morreu, foi encontrar do corpo e ela escondeu o corpo dele, talvez. E ele se transformou nesse monstro. Pode ter sido isso, cara. Que... É insana essa história, mano. Que da hora, velho. Que da... Mano, quem será que transformou ele? Será que foi o Slender que acabou transformando ele ou fazendo alguma coisa assim? Não sei, mano. Só que é muito legal a história desse canal. Quem quiser assistir o vídeo original vai estar o link na descrição aí sem ser react. Depois vocês assistam porque é muito legal. Tem várias histórias diferentes também nesse canal. Achei muito top. Então, se você é novo no canal, gosta de jogos de terror, gosta de Yvonan, Granny, reactos, assim, de vídeos de terror também, mano. Escreve e ativa o sininho que eu posto vídeos todos os dias aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like que é muito importante porque quando você dá o like e o vídeo divulgado para as suas canções você ajuda demais o canal a crescer. Então, deixa o seu like que é muito importante. E é isso aí. Comenta o que vocês acharam do vídeo e também comenta o que vocês acharam dessa história, velho. E aí? Foi o Slender que fez isso? Onde que será que foi parar a mãe e o menino, velho? Não sei. Então é isso aí, pessoal. Obrigado por tudo. Valeu, falou e foi!